Olá, minhas idosas! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um Se Arrume Comigo e um vlog misturado do meu aniversário de 18 anos. Nós estamos na pandemia, então eu não vou fazer uma festa, eu só chamei 5 amigas. Mas, mesmo assim, eu vou comemorar, todo ano eu faço, né? Vocês já viram outros vlogs aqui no canal, eu vou deixar, inclusive, aqui nos cards, tá bom? E é isso, bora lá, que eu estou de cara lavada. E eu já vou colocar a minha faixinha pra começar aqui essa make. O meu tema da festa, gente, é sereia, então eu vou mostrar tudo pra vocês da decoração, eu organizando tudo. E, enfim, bora lá conferir. Vou começar, gente, preenchendo minha sobrancelha, como sempre, vou usar esse quartetinho aqui, tá bom? A lista de todos os produtos eu vou deixar lá no meu Instagram, então se você não me segue, ó, tá aqui na telinha pra vocês, tá bom? Então eu vou pegar o tom mais escuro da sombra e vou começar a preencher a minha sobrancelha. Eu até comentei lá no Insta com vocês que eu tô pensando em comprar sérum, algumas coisas assim, pra preencher mais a sobrancelha. Feito isso, agora eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta, que é a cor claro. Eu uso sempre, gente, a cor médio, mas tá acabando, tá bem no finalzinho. E pros olhos eu gosto de passar um corretivo mais clarinho, eu acho que fica muito bom, fica muito bonito. E aí eu venho com essa esponjinha aqui, que ela é bem fofinha, e vou dando batidinhas pra espalhar todo esse corretivo, tá? E eu não aplico, gente, em cima da sobrancelha, tá? Eu prefiro vir com a base pra arrumar a parte de cima da sobrancelha. Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou pegar um iluminador, que é esse aqui. Eu sempre uso ele, gente. Todos os produtos que eu tô usando aqui, eu uso, tipo, sempre com vocês, porque realmente eu gosto. E eu vou aplicar abaixo da sobrancelha pra deixar ela ainda mais bonita. Isso dá um efeito muito legal pra sobrancelha. Gente, como o tema é bem colorido, e a minha roupa também vai ser azul e rosa, Então eu posso brincar um pouco com essas cores, mas eu não vou fazer nada muito pesado. Vou usar essa paleta bem grandona aqui da Ruby Rose. Acho que eu nunca cheguei a mostrar ela pra vocês. Vou pegar aqui um tom de azul, que ele é bem clarinho, e vou começar o esfumado, tá? Ó, vou dando batidinhas. Ó, ele é um tom bem claro, só que ao mesmo tempo pigmentado. Ó, e aqui eu dou uma esfumadinha, mais no cantinho interno aqui, pra não ficar muita marcação. Pronto, feito isso agora, eu vou pegar um pincel bem fininho, que é esse aqui, ó. Gente, eu esqueço de falar pra vocês o número dos pincéis, na verdade é porque alguns não tem numeração, tá? Mas eu vou começar a falar os que tiver. Esse aqui é da mais vaidosa, é o MV07. Eu uso muito ele, é um dos pincéis que eu mais uso pra esfumado. E eu vou pegar um tom bem mais escuro de azul, tá? Ó, eu aplico no cantinho externo e no côncavo, levando em direção à sobrancelha, tá? Tem um vídeo aqui, gente, que eu uso novas técnicas, que eu tô gostando muito de fazer atualmente. É, já faz um tempinho, mas ela se mantém, digamos que atualizada, sabe? Agora, gente, eu volto com o primeiro pincel e esfumo aqui, ó, pra não entrar muito com azul e também não ficar muito marcado, tá? E agora, gente, eu vou pegar um tom de rosa que é bem cintilante e ele é bem clarinho. É só pra dar um toquezinho, assim, no início dos olhos. E também vou usar essa sombrinha beige aqui do quarteto, tá? Vou aplicar primeiro ela, bem no cantinho interno. Ó, gente, agora eu tô aplicando aqui o rosa. Ele tá meio que se misturando com o azul e tá ficando roxinho. Então, vai ficar um olho bem levinho, mas com uma cor, pelo menos, né? Pronto, agora eu vou voltar com aquele pincel bem pequenininho e vou só dar o acabamento aqui e depois colar os cílios pochiços. Pronto, gente, colei os cílios. Ele é bem fininho, só que ele é bem grandão. Eu gosto de cílios assim. E agora, depois de colar os cílios, eu vou fazer a pele rapidinho. E eu vou usar essa base aqui da Mary Kay, a minha cor é a beige 6, tá bom? De blush, eu vou usar essa mesma paleta da Ruby Rose, que ela é bem grandona e tem blush aqui embaixo. E vou fazer um leve contorno com esse pó aqui da Vult, que ele é um pó mais escuro, que é a cor 06, tá? Na verdade, é um pó compacto que eu uso porque tem um tom mais escuro. Bom, vou começar aqui com o primer. Então, eu vou aplicar aqui no centro do meu rosto e nos poros, tá? E vou dando batidinhas e arrastadinhas pra tampar todos os meus poros. Lá no Insta, gente, eu também falo bastante sobre pele, sobre os produtos que eu gosto de usar na pele. Então, me sigam lá, tá bom? Vou deixar aqui na telinha pra vocês. Ah, e tem vários vídeos já de se arrumir comigo aqui no canal, viu? Então, se você não assistiu nenhum, tá aqui nos cards pra vocês. Gente, pra ajudar na fixação, eu misturei essa base com esse sérum potencializador da Ruby Rose, tá bom? E vou espalhar também com essa espondinha, que eu amo o efeito. Mas eu também gosto bastante de usar esse pincel, tá? Então, eu vou meio que alternando os dois. Estou usando esse pó aqui, que é da Louis Ansi, é um pó HD. E ele é bem fininho, ó, ele é translúcido. Então, eu vou usar ele hoje. Ai, Jesus, que bagunça. Esse aqui, gente, é um pó fixador, tá? Então, quando eu vou fazer maquiagem assim, que precisa durar mais, eu sempre acabo optando por produtos que são fixadores, tá? Tô usando esse iluminador aqui, que é da Dalla Makeup. Ele é bem sutil, assim. E vou aplicar também aqui no início dos olhos, ó, que fica bem legal. Pronto, gente. Agora, eu só vou aplicar a máscara de cílios e aqui embaixo passar um pouquinho de azul. Pode ser que eu passe um pouquinho de rosa também. Eu vou pensar aqui e vocês vão conferindo aí. Bom, gente, essa é a make, tá bom? Agora, eu tô na dúvida entre esse batom mate aqui da Ruby Rose e um gloss, que é o que eu mais gosto de usar, é o que eu mais uso. E pra mim, combina com tudo. Então, eu tô na dúvida. E agora, vamos continuar esse vídeo, porque tem muita coisa linda pra eu mostrar pra vocês. Bom, gente, esse aqui é o meu look. Coloquei essa cropped aqui, ó, super bonita. Ela ficou linda no corpo. Coloquei também essa gargantilha aqui, que ela tem alguns pingentinhos e um coração. Essa argola aqui dourada, que eu amo dourado, assim, nos acessórios. Essa calça, que ela é super confortável. E esse salto alto fino, rosê. Gente, eu amei esse look. Sério, eu tô achando ele muito lindo. E eu vou tirar algumas fotos, tudo certinho, pra mostrar detalhadamente. Então, já me segue lá no Instagram, tá bom? Mas o look é basicamente esse aqui. Coloquei também um relógio e alguns acessórios, né? Anel, esse anel aqui também, que ele tem um pingente rosa. E essa pulseira aqui, que ela é mais fininha, tá? O cabelo, eu passei só um pouquinho de chapinha. Só pra ele ficar um pouquinho mais alinhado. E vou passar também um óleo reparador nele, tá? Então, é isso aqui. Agora, vamos ver a decoração e os detalhes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, olha só essas sacolas lindas que eu fiz. Eu mesma que escrevi, eu tô fazendo um curso de Lettering. Ó, é que aí tá aparecendo bem claro pra vocês. Mas é uma sacola craft. E aí dentro a gente vai colocar as coisas pra pessoa levar. Então, eu cortei aqui o EVA, ó. E desenhei tudo certinho. Aqui tem o painel, ó. Super bonito, a gente alugou. E aqui, olha, tem essa sereia super fofa. Esse tubete aqui que a gente comprou. E eu coloquei essa calda aqui de sereia, né? Que eu fiz no EVA. A gente comprou também essas conchinhas. E tudo, gente. Todos os doces a gente que fez, tá? Só, é... A gente só não fez esses biscoitos aqui de sereia. Que a gente encomendou também. Que ficaram lindos. E agora eu vou mostrar pra vocês, assim, por cima, alguns presentes que eu ganhei. Olha, tem muita coisa linda. Eu gostei de tudo. De tudo que eu ganhei, gente. Não vou trocar nada. E olha só que linda. Essa correntinha aqui, gente. Olha que fofa. Com esse conjuntinho aqui de brinco. A coisa mais linda. Também ganhei essa pulseira. É a coisa mais linda desse mundo, gente. Eu amo pulseira pequenininha. Inclusive, tô usando uma hoje. Ganhei também esse berloque lindo. A coisa mais fofa. Olha só esse kit. Que coisa mais linda. Eu já usei, inclusive, ontem. E tem um sabonete também. Tudo da Boticário. Nossa, eu amei, gente. Amei muito. Agora, gente. Eu vou mostrar algumas roupas que eu ganhei. Ó, essas três aqui. São roupas fitness. A pessoa que me deu falou. Olha, escolhe algumas peças. Que eu te dou de presente. E aí, eu escolhi dois conjuntos. Esse aqui, ele é um tom de verde. Pra você estar um pouquinho mais escuro. Esse aqui é um conjunto preto e branco. A coisa mais linda. Eu vou mostrando pra vocês no meu Insta também. E esse short saia cinza com rosa. Que ficou lindo no corpo. Ficou muito bonito, gente. Então, eu vou postando tudo lá no Instagram pra vocês. Tá bom? Já me segue. Olha só que coisa linda esse cropped. É tipo um cropped mesmo. É que ele é todo verde. Um verde bem bonito. E eu achei a coisa mais linda. Ele tem um bojo aqui. E também, eu ganhei um body. Eu vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu tô mostrando mais por cima, tá bom? Mas no Instagram, quando eu for usar as roupas, eu vou postando pra vocês direitinho lá. Ó, então esse aqui é o body. Vocês não vão conseguir ver muito bem, né? Mas ele é assim, ó. Já aprovei também. Ficou super bonito. E ele é fechadinho aqui, ó. Tá vendo? E a blusinha que eu tô usando hoje é essa aqui, ó. Que é um rosê. Eu amo rosê. A pessoa que me deu acertou em cheio. E ela é um tecido bem gostoso, assim, de veludinho, sabe? E vou mostrar também pra vocês essa paleta da Bella Femme. Eu tô super ansiosa pra testar ela. Pra ver as cores. E olha que linda as cores dessa paleta. Agora é só eu fazer umas maquiagens bem coloridas. E eu também vou testar com vocês. Vou mostrando lá no meu Insta. E, gente, eu ganhei outros presentes, né? Mas cada um é de uma forma diferente, né? Eu amei todos. Como eu falei pra vocês, não vou trocar nenhum. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Um grande beijo pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. E até a próxima. Tchau, gente.